O que a senhora está achando dessa luta dos estudantes para não fechar a escola? Eu estou junto com vocês misturado, querido. É por isso que eu não sei a minha cara, então eu posso que eu estou assim. Entendeu? Aí é assim, eu não... Johnny! É por isso que eu falo assim, eu estou com vocês misturados. Se de madrugada eu acho assim, eu não confio com isso. A polícia é um tipo assim, a casa. Eles podem invadir o madrugada aqui. Por isso que eu vou ficar aqui a noite toda, vocês. A senhora vai ficar aqui hoje a noite inteira? Com certeza, eu já deixei minha filha mais nova, de 3 anos, na casa da madrugada. Vou ficar a noite toda. Porque eu não acredito em São Paulo, invadir a escola. Ouça tudo, que o espreito com medo e tudo. A gente já estava preparada aí. O espreito que você vê, eu estava preparada. A gente quer que me... É... como é que é? É... para de borracha. A gente não sentava com cara pra isso. Entendeu? A senhora é contra esse negócio de fechar a escola, né? Claro que sou. Pô, eu tenho um dinobuino aqui. O meu filho veio pra cá. Tem mais dois filhos pra vir pra cá. Tem mais dois filhos que eu. O Brian e a Lázaro. Quero que estude aqui. Claro que eu quero que estude. É um que dói que eu não vou. Eu vou passar a noite toda aqui com vocês. Vou passar a noite toda aqui com vocês. Como que é a senhora? Josefa. Josefa Maria da Silva, mãe de Johnny Guedes da Silva. Estudou aqui e eu quero que continue essa escola. E aí fica um... continuinho, entendeu? Quem tem bomba, de borracha, bala de borracha, o choque, o...